Em um dia comum que se transformou em um cenário de desespero e esperança, a pequena Valentina Costa Silva, com apenas 17 dias de vida, passou por um episódio crítico que a colocou entre a vida e a morte. Sua mãe, Marcela Aparecida Feliciano Costa, em um ato de desespero e coragem, percorreu quase 800 metros em busca de socorro para sua filha, que estava engasgada na noite do último domingo, na cidade de Armação dos Búzios, na região dos Lagos, do Rio. Tentou que eu, meu marido, tentamos me desengasgar, batendo nas costinhas, mas a gente não conseguiu. Aí eu falei, Diego, pega o carro e vamos levar para o hospital. Só que aí, quando chegou ali no cart, tudo parado, eu falei, o jeito é a gente pedir socorro na delegacia. Aí a gente foi, eu cheguei lá aos prantos, com ela no colo, né? Aí o seu Marcos, que estava lá, o seu Marcos Fagundi, me socorreu, pegou ela, já fez o primeiro atendimento, fazendo a massagem, e colocou a gente no carro e levou, eu e ela, para o hospital. Foi, assim, anjos do Senhor na nossa vida, porque se não fossem eles, eu não sei o que teria acontecido. Mas eles me ajudaram, a gente conseguiu, né? E eu só tenho a agradecer, porque foi fundamental, foi fundamental tudo o que eles fizeram pela gente naquele dia. A história do resgate emocionante teve um final feliz. Ainda em casa, Marcela, mãe da bebê, notou que Valentina estava engasgada. A mesma ficou aos prantos e avisou ao seu esposo o que estava acontecendo. Tentativas desesperada de desobstruir as vias aéreas de Valentina, Marcela viu que não estava conseguindo. Foi aí, então, que ela buscou ajuda na rua, quando ela, desesperada, entrou na 127DP, Delegacia de Búzios, pedindo para o socorro. Foi, então, que aos prantos, Marcela, ao entrar na delegacia, se deparou com os policiais civis Marcos Antônio Fagundes e Anderson. A mesma ali, desesperada, pediu para que eles salvassem a vida da sua filha. Sheila Matos, a enfermeira de plantão no hospital Rodolfo Perissé, descreveu o momento em que a bebê chegou junto do policial e conta a emoção de trazer a vida dela de volta. O momento que a criança chegou foi bem, assim, sabe, desesperador, porque quando a gente viu aquele policial com aquela criança no braço, correndo, e a criança totalmente cianótica, a gente achou que não ia conseguir êxito na manobra e, graças a Deus, a gente conseguiu. A gente conseguiu salvar a Valentina. Assim, eu acho que, naquele momento, o sucesso de tudo foi a polícia, porque um dos policiais veio realizando a manobra, onde nós demos continuidade no hospital, e o outro ligou a sirene e veio embora. Então, para a polícia, o pessoal abre caminho. Foi onde ela conseguiu chegar com rapidez. A mãe também foi muito sábia naquele momento. Um momento desesperador, eu acho que qualquer mãe pensaria daquela forma. E foi onde conseguiu salvar a criança. Marcos Fagundes, o policial civil que estava de serviço pelo RAIS da Prefeitura, relatou com emoção o momento do socorro. Entramos na viatura, nos deslocamos de forma mais rápida possível, obviamente com o trânsito, o horário que era, mas conseguimos chegar a tempo ao hospital. Durante o percurso, eu vi que a bebê começou a responder. Ela começou a respirar, tipo dando uns espasmos na minha mão. Rapidamente, quando o Anderson encostou a viatura de frente para o hospital, eu desci rapidamente, saí correndo com a bebê na mão, entrei pelo hospital gritando que eu era policial civil. A eficiência e a rapidez do atendimento foram cruciais. Durante o percurso, Valentina começou a apresentar sinais de recuperação, respirando com dificuldades, mas de maneira progressiva. Ao chegar ao hospital, os profissionais de saúde assumiram, realizando os procedimentos necessários para garantir a sua recuperação. Nesta manhã, Valentina e sua mãe Marcela receberam alta e já estão em casa, onde Marcela sente-se aliviada por ter sua filha de volta. Valentina agora tem duas datas de aniversário para comemorar, né? É verdade, duas datas de aniversário e só comemorar e agradecer a Deus pelos anjos que ele colocou, pelo pessoal no hospital e primeiramente a Deus que nunca nos abandona. Então, glória a Deus. A viatura com sirenes ligadas cortou o trânsito até o hospital municipal Rodolfo Pericê. Durante o percurso, Marcos notou que Valentina começava a responder um sinal de esperança em meio ao caos. A primeira vez, primeira vez, não sei nem assim falando agora a você, é Deus que me encaminhou, porque não dá tempo de você pensar. Eu só pensava na vida daquela bebê para salvá-la e eu pedia para que ela não morresse nas minhas mãos. Agora, depois que tudo passou, você viu que estava bem, uma emoção muito grande, né? Você vendo que você, o colega, o Anderson, a Polícia Civil salvou uma vida de uma bebê de 17 dias, né? Sim, até hoje, você está vendo, eu me emociono, né? Porque é uma bebê, né, cara? Uma bebê, eu tenho um filho, né? Tenho dois filhos, na verdade. Um já é de 25 anos e eu tenho um bebê de dois anos e um mês. Então, passou também na minha cabeça, durante esse período todo, né? Da tentativa de salvar a bebê, veio à minha mente também o meu filho, né? Pequeno, né? De dois anos. A ação rápida e coordenada entre os policiais e a equipe médica foi crucial para a sobrevivência de Valentina. O secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Leônidas Henrique e a diretora do hospital, doutora Monique, destacaram a importância da prontidão e do preparo da equipe hospitalar. O principal motivo da nossa alegria, né, da doutora Monique, nossa diretora, é de quando a gente efetivamente consegue, nesse caso, manter a vida de uma criança que estava numa situação crítica de falta de oxigênio, provavelmente por um engasgo e toda a equipe empenhada o tempo todo e, graças a Deus e ao esforço de toda a equipe, a gente conseguiu esse êxito e a bebê está bem, a Valentina está bem, graças a Deus, já com a família. O principal é que se venha para o hospital para ter um atendimento de qualidade, como foi feito aqui, de forma imediata, porque nós temos recursos, mas virar o bebê de nada e trazer o bebê para o hospital. E, como prevenção, o mais importante disso tudo é a maneira tomada e o jeitinho de dormir. Mas a gente está pronto a atender a população e até agradecemos a equipe de urgência e emergência, que fez com brilhantismo e prontidão o atendimento. Este episódio marcante demonstra não apenas a fragilidade da vida, mas também a força e a coragem de quem está disposto a lutar por ela. A união de esforços entre a comunidade e os profissionais de saúde salvou uma vida e renovou a esperança de todos os envolvidos. Nossa, muito. Muito. Naquele momento ali, eu corria aquele hospital, corria no setor, chamava um, corria no setor, chamava o outro, porque, assim, a porta aberta, mas naquele momento o hospital estava muito calmo. Então, quando a gente se deparou com aquela situação, corri, chamei o físico no CTI, a médica já tinha chamado no corredor quando eu passei correndo e fomos, assim, imediatamente realizar a manobra, tentar salvar mesmo a criança. E quando a gente consegue, é assim, eu não tenho nem como explicar. É algo que a gente sai dali, tipo assim, poxa, vale a pena, sabe? Vale a pena trabalhar na enfermagem, vale a pena trabalhar na saúde. Como eu costumo dizer para os meus colegas, eu gosto do que eu faço. Tchau, tchau.